Eu quero alegria, alegria que vem de Deus Eu quero alegria, eu quero ver o sorriso seu Vamos todos juntos cantar uma nova canção Celebrar a alegria, levar esperança a todo o coração Deus é a nossa alegria, quem está com Ele não é triste não Pode um sorriso nos lábios, levante os braços, bata na palma da mão Eu quero alegria, alegria que vem de Deus Eu quero alegria, eu quero ver o sorriso seu Eu quero alegria, alegria que vem de Deus Eu quero alegria, eu quero ver o sorriso seu A palavra do Senhor vai tocar os nossos corações dentro dessa alegria Que nós estamos cantando está em primeira carta de São Paulo aos Coríntios No capítulo 12, versículo 4 até o versículo 11 E diz assim Há diversidade de dons, mas um só é Espírito Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos A cada um é dado a manifestação do Espírito para proveito comum A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria A outro uma palavra de ciência A outro a palavra de fé pelo mesmo Espírito A outro a palavra de curar as doenças no mesmo Espírito Há outro o dom de milagres Há outro a profecia E há outro discernimento dos Espíritos Há outro a variedade de línguas Há outro, por fim, a interpretação das línguas Mas um é o mesmo Espírito distribui todos esses dons Repartindo a cada um A cada um Aquilo que é desejo do vosso coração Palavra do Senhor Graças a Deus Quando Beto Pontes cantou essa música Alegria que vem de Deus Alegria desses dons que nós chamamos Presente do Espírito Para cada um de nós A um é dado uma palavra de sabedoria De ciência Um é dado a palavra de fé De cura Mas a partir do instante em que eu aceito isto E a partir do instante, querido irmão e irmã Preste bem atenção nisso Que eu deixo o próprio Espírito Santo agir em mim Através desse dom Esse presente de Deus Ele não é para nós Ele é para que eu possa usar Para o irmão Para que o irmão possa ficar fortalecido na fé Essa diversidade de carismas É distribuído para nós Para mim, para o Beto Pontes Para você, Francisco Júnior Para todos nós Para que nós possamos servir a obra de Deus Uns vão ter o dom da fé Outros vão ter o dom de curar Outros vão ter o dom de milagres Outros vão ter a variedade de línguas Outros vão interpretar essas línguas E eu quero aqui partilhar nessa pregação Um momento muito importante que eu estive Juntamente com o meu amigo Francisco Júnior Quando uma vez eu não sabia ainda O que era esse dom de interpretar as línguas E ele proclamou uma profecia em línguas No encontro Eu estava novo junto com ele Andando assim de novo junto com ele Nas missões, nas pregações E ele falou assim Tem uma pessoa aqui que sabe interpretar essa profecia E eu sabia a interpretação Mas eu tinha vergonha E aí ele citou pela segunda vez Olha, pela segunda vez eu estou proclamando A pessoa tem que falar o que Deus está falando no seu coração E aí eu tive a coragem Eu me lembro De proclamar aquela maravilhosa profecia Para as pessoas entenderem Por isso quando nós recebemos esse carisma Essa alegria que nós estamos cantando É claro que vem porque Porque nós estamos edificando a igreja Edificando o próximo Edificando a pessoa Edificando o nosso grupo de oração Edificando a nossa comunidade Por isso meu irmão, minha irmã Eu convido você Tenha dentro do seu coração Dentro da sua alma Tenha vontade Primeira carta de São Paulo Aos Coríntios O capítulo 12 A partir do versículo 4 Da Bíblia Ave Maria Página 1476 Leia esse trecho Deixe o Espírito Santo Apresentar a você Nove Nove presentes Qual o presente que eu quero pro meu coração? Quem sabe vai ser A alegria mesmo que vem de Deus Eu quero essa alegria Eu quero alegria A alegria que vem de Deus Eu quero alegria Eu quero ver um sorriso seu Eu quero alegria A alegria que vem de Deus Eu quero alegria Eu quero ver um sorriso seu A alegria do Senhor É a nossa força Não desanime Não desanime Não se entregue Juntos vamos caminhar Tudo é possível Aquele que crê Aquele que tem amor A alegria do Senhor A alegria do Senhor Eu quero alegria A alegria que vem de Deus Eu quero alegria Eu quero ver um sorriso seu Muito obrigado Que Deus te abençoe muito E que a tua palavra nos ajude A experimentar esse Jesus Que nos ama E que tem compaixão De cada um de nós E que tem compaixão